Você já deve ter se perguntado se é possível desabilitar a função pagamento por aproximação do seu cartão do Banco do Brasil e a resposta que eu posso te dar é que sim, você tem como desabilitar e eu vou te mostrar tudo aqui dentro desse vídeo. Vê comigo! Muito bem, sem mais delongas, eu já vou te ensinar como você pode fazer isso, que é retirar a aproximação do seu cartão de pagamento do Banco do Brasil. Beleza? Como vocês podem ver, eu tô no meu aplicativo aqui do Banco do Brasil e você deve ter entrado muito aqui, vindo na opção menu, vindo aqui em cartões, deixa eu ver cartões, eu abri empréstimos, mas é vindo em cartões e procurado a opção de cancelar pagamento por aproximação e não deve ter achado. Aqui tem várias opções, consultar, pagar fatura, liberar, bloquear cartão, tem várias opções, mas você não achou a opção que é cancelar pagamento por aproximação. Isso é porque essa função não é dentro aqui do aplicativo do Banco do Brasil e sim em outro aplicativo, que é o aplicativo do Ourocard, o aplicativo que é somente para cartões. E você deve também estar se perguntando, mas esse aplicativo não é só para quem tem a função crédito? Eu não tenho uma função crédito, eu só tenho a função débito. Não, o aplicativo do Ourocard é para todos os usuários do cartão Ourocard. Não importa se é débito, se é crédito, se você só usa somente, só para fazer aquelas comprinhas só da sua conta, não, você pode usar o aplicativo do Ourocard sem nenhum problema, você só precisa ter um cartão Ourocard, ok? Eu vou sair aqui do aplicativo do Banco do Brasil e você vai ter que baixar o aplicativo do Ourocard. Você pode ir aí na sua loja de aplicativos do seu smartphone, ok? E baixar o aplicativo do Ourocard. Quando você baixar, você pode selecionar para entrar. Para entrar aqui é muito simples, vou selecionar aqui para acessar. E aqui já aparece a primeira pergunta, qual tipo de perfil quer acessar? A pessoa física, que é para quem tem uma conta no Banco do Brasil, possui uma agência, possui uma conta, ou não correntista, que é somente para aproveitar o produto e serviço aqui do Ourocard, sem ter uma conta corrente, ok? Eu vou selecionar aqui pessoa física, porque eu tenho uma conta no Banco do Brasil. Aqui é muito simples e você vai colocar aqui a sua agência, o número da sua conta e a sua senha. No caso, a sua senha é a senha que você entra no aplicativo lá do Banco do Brasil. Muito bem, depois que você colocar aqui a sua agência e informar a sua conta, colocar a sua senha, que como eu estou explicando, é a senha que você usa para entrar no aplicativo do Banco do Brasil, você pode selecionar aqui em avançar. Depois que você selecionar em avançar, vamos esperar carregar aqui, ó. Verificamos que você possui o aplicativo do BB instalado no seu celular e deseja utilizar ou para liberar esse dispositivo para uso do app Ourocard. Vou selecionar aqui, logar no BB, ok? Vamos entrar aqui no aplicativo do Banco do Brasil. Para mim é bem mais fácil para eu logar. Vou colocar aqui a minha digital, que no caso eu posso entrar com a minha digital aqui. Vamos esperar carregar e aqui eu vou ter que confirmar a minha senha. Não apareceu na tela para vocês, mas é porque não deve ter carregado. Deixa eu ver. Pronto, ó. Confirma a liberação do app Ourocard nesse dispositivo. Vou selecionar aqui em confirmar com senha. E aqui sim eu vou ter que colocar a minha senha de seis dígitos, que eu posso usar para fazer as compras ou quando eu vou fazer aquela transferência Pix, você usa a senha de seis dígitos. Essa senha que você vai colocar aqui nesse momento. Beleza, depois que você colocar a sua senha, você pode selecionar aqui em confirmar e vamos esperar carregar. Pronto, confirmou. Agora eu posso voltar lá para o aplicativo do Ourocard. Como vocês podem observar, volta aqui automaticamente. Perguntou se eu queria usar acessando a minha digital. Eu acho bem mais fácil eu utilizando aqui a minha digital, beleza? Aqui já aparece algumas informações de todos os layouts aqui do aplicativo do Ourocard. Apareceu a informaçãozinha que meu cartão de crédito foi bloqueado. No caso, eu nunca tive cartão de crédito, sempre foi cartão de débito. Então eu uso o meu cartão normalmente. Esse aviso aqui de bloqueio é no caso só se você tiver a função crédito. Eu nunca tive a função crédito, então ele sempre foi bloqueado, no caso para mim. E aqui tem algumas funções aqui do meu cartão Ourocard, meu cartão do Boa Vida Brasil, que eu posso utilizar. O principal desse vídeo que é o desabilitar, no caso cancelar a função de pagar por aproximação, o cartão é aqui ó, desabilitar NFC, que é para desabilitar a função de pagamento por aproximação ou indução, como alguns podem falar. Você pode selecionar e você pode selecionar aqui ó, pagamento por aproximação. Este cartão vai ser desabilitado para efetuar compras por aproximação. E aqui você pode selecionar OK, desabilitar. E aí, meu cartão já vai estar desabilitado. Então, toda vez que eu for fazer uma compra numa maquininha, eu vou ter que inserir o cartão. Não vou poder mais aproximar, porque a função já está desabilitada. Aqui aparecem outras funções aqui do aplicativo Ourocard. Se eu quiser bloquear meu cartão, se eu quiser uma segunda via, se eu quiser as carteiras digitais ou se eu quiser também adicionar um cartão virtual para você que usa o aplicativo do Nubank, para você que tem conta do Nubank, você sabe como é que funciona um cartão virtual. Se você não sabe, eu vou deixar um cardzinho. Deixa eu ver aqui um cardzinho como usar o cartão virtual do Nubank que você pode selecionar e assistir se você não entende, ok? Aqui vai aparecer todas as informações, ó. Meu limite do cartão é R$0, como eu falei, não tenho nenhum cartão de crédito. Eu posso personalizar meu limite. Se eu tiver esse limite, não tenho. Uso apenas o cartão do Banco do Brasil para compras no débito. Mas esse aplicativo aqui é completo, onde você tem todas as informações. Como eu já falei, tem cartões, tem o seu histórico de compras aqui no cartão, para você ter mais detalhes aqui de todas as suas compras. A última compra que eu fiz aqui no meu cartão foi em outubro, ok? E também tem das suas faturas, detalhamento da sua fatura completa. No caso, no meu não vai aparecer, porque como eu falei, não tenho fatura, não tenho cartão de crédito. Então, essa opção está meio que bloqueada para mim. Pois agora você já sabe como desabilitar o pagamento por aproximação do seu cartão do Banco do Brasil. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu também vou deixar vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal TechCodeBR, que você pode assistir a qualquer momento. Só não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo junto, até a próxima. Valeu!